Neste referencial aqui, nós temos aqui representada uma circunferência. E temos aqui o centro desta circunferência. E a primeira coisa que nós nos podemos perguntar é quais é que são as coordenadas do centro desta circunferência. E é fácil de ver que são menos 4 e menos 7. A abscissa é menos 4 e a ordenada é menos 7. Então nós já sabemos que o centro, o centro desta circunferência está no ponto de coordenadas menos 4 menos 7. Mas agora imaginem que alguém nos diz que este ponto também pertence à circunferência. Este ponto aqui de coordenadas menos 5 menos 9. Então vamos supor que o ponto menos 5 menos 9 pertence à circunferência. Ok. Então, a pergunta que nós nos podemos fazer é será que a partir destes dois pontos nós podemos determinar o raio desta circunferência? Reparem que o raio vai ser representado aqui por este segmento. E podemos até dizer que D é o valor, é o comprimento do raio. D é o valor do raio. Então, será que nós conseguimos calcular D a partir das coordenadas destes dois pontos? Reparem que este ponto aqui a preto é o centro da circunferência e este ponto a verde é um ponto que está em cima da circunferência. Portanto, a distância entre estes dois pontos é o raio da circunferência. Reparem que a circunferência está definida como sendo o conjunto dos pontos que estão a uma certa distância do centro. Portanto, se este ponto aqui pertence à circunferência, então, essa distância, essa distância que ele está do ponto aqui e do ponto a preto, essa distância é o raio desta circunferência. E nós podemos calcular este raio, este D, podemos calculá-lo a partir do Teorema de Pitágoras porque é assim que nós calculamos o comprimento de um segmento. Reparem, nós podemos considerar aqui um pequeno triângulo retângulo. Vamos considerar aqui um lado que é paralelo aqui ao eixo dos x's e depois consideramos aqui outro lado que é paralelo ao eixo dos y's. e assim formámos um triângulo retângulo. O comprimento de D vai ser hipotenusa, vai ser o comprimento da hipotenusa deste triângulo retângulo. Então, nós vamos chamar a isto A, ao comprimento deste cateto, e vamos chamar B, ao comprimento deste cateto aqui. Então, quanto é que vai ser D? D, pelo Teorema de Pitágoras, D ao quadrado vai ser igual ao B ao quadrado, ao B ao quadrado, mais o A ao quadrado, mais o A ao quadrado. E agora, como é que nós podemos calcular o valor de A e de B? Bom, o A vai ser, o A vai ser o módulo da diferença destas ordenadas aqui, ou seja, de menos 7 menos menos 9. Reparem que podíamos pôr ao contrário. Módulo de A menos B é a mesma coisa que módulo de B menos A. Então, nós poderíamos pôr aqui menos 9 menos menos 7. Iria dar o mesmo no final. Então, isto aqui vai ser o quê? Vai ser menos 7 menos menos 9, que é mais 9. E isto vai ser módulo de 9 menos 7, que é módulo de 2, que é igual a 2. Então, agora vamos calcular o B. O B vai ser calculado da mesma forma. Reparem, consideramos aqui este valor, que é o menos 4, e depois subtrair menos 5. Ou seja, vai ficar menos 4 menos menos 5. Isto vai ser igual a módulo de menos 4 mais 5. E isto vai ser o módulo de 1. E o valor absoluto de 1 é 1. Então, já temos o valor de A e o valor de B. Vamos substituir aqui. Isto vai ficar igual a... Bom, o B ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, mais o A ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. E isto vai ser igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, isto finalmente vai ficar igual a 5. D ao quadrado é igual a 5. O que quer dizer que, logo, o D vai ser igual à raiz de 5. O que é o quadrado é igual a 5. Obrigado.